Eu vou logo conferir com a mão boa É, do jeito que tá aqui, do jeito que tá aqui o Baianinho não costuma falhar não Salve pra Benão, ai tá certo, vários fãs do seu canal aqui, Baianinho É, o pessoal tá querendo me pegar 5 horas da manhã, uma hora dessa, cara Eu aqui trazendo live pra vocês, vocês tão querendo sacanear o locutor aqui O que é isso, minha gente? Quem ser o mais subscrito, olha lá, Jampiro que tá pedindo pra se inscrever no canal dele Vamos ver se o Baianinho executa essa parada aqui Preparou nada mais, nada menos que todas as bolas Tem três bolas na mesa, preparou as três Agora é só escolher qual que ele vai Essa caçapa do meio aqui é um... É um bueiro, gente Não tem jeito de errar essa caçapa do meio Em Manaus, galera, vai ser dia 21 de 2, 23 Na Arena, eu não sei o nome da Arena, mas não é a Arena Não é a Arena de Futebol, é a outra Arena que tem em Manaus Eu acho que passou um pouco de força essa bola do Baianinho Lá vai ser um jogo internacional Lá vai ter muito jogo, galera Lá o próprio Cocrete Já desafiou todos os papaguaras de mil cada série O que é isso? O Baianinho de Mauá Que trancada aqui foi essa? Pronto, galera, estamos aqui Vamos, se a gente apertar um pouco Tem muita câmera para filmar o jogo aqui Mas tem espaço para todo mundo Vamos lá, salve galera do canal Aqui quartas de final do torneio de Campina Grande E a 19 de janeiro de 2020 Aqui é Baianinho de Mauá e Gutierre Onde que é o Gutierre? Gutierre de Pernambuco Gutierre campeão de dimensão, galera E aí Aqui é a parada com um pouco Os caras aqui com o Baianinho Esse quarto está aqui Ele vai tentar preparar o oito torto Para mexer no quarto Acho que ele preparou Nossa, aqui na beia Vamos tentar empurrar o oito Se ele repicar no quarto E trancar essa parada Não vai ser super popular, né? Enquanto isso O Baianinho segue metendo as bolas O que é isso? O Baianinho de Mauá É um travão Esse Baianinho de Mauá Aí eu vou botar mil para cem Vai queimar a língua assim Não tem jeito não O que é isso, Baianinho? Que trancada espetacular Executou, galera Genial, galera Genial Essa trancada do Baianinho Estourou e recebeu trancada na cabeça Para quem for o Baianinho Não pode se não passar O Baianinho não pode jogar É, agora eu acho que é checkmate Não tem saída Essa tacada aqui, gente Aqui, acho que não tem a saída Aqui nessa É, aqui só um milagre para o Tico Aqui É, 1x0 o Baianinho de Mauá O Baianinho deixou a bola Numa posição que não tinha saída, galera Agora Essa bola do Tico Ele passava Ele tentou matar de tiro Para preparar o 4 e ganhar a partida Mas eu vou falar para você Só se esse 9 tiver muito ruim para o meio Esse meio for muito ruim Porque aqui tem grande chance O Tico não jogar mais É, eu acho que esse 7k é tranquilo aí É, agora o Baianinho pode jogar tranquilo Essa bola aqui Porque eu acho que ela A branca vai em cima do 7k Mesmo se ela não cair É, o Baianinho trancou Uma partida maravilhosa aqui Que que é isso? Baianinho de Mauá Um milagre para o Tico Esse bairrinho dá conta de enfiar duas tabelas aqui, ó, e mexer aqui, mexer nessas duas aqui e preparar. O bicho lá que tá comigo nem caçapou pra dentro da caçaba com bola e tudo. Nem caçapou com bola e tudo, é? É, galera, o pessoal que tá aí acompanhando aqui até agora. Marcelo Baiano está na final, galera. Exatamente, caiu no chapéu, como a gente costuma dizer. Dá esse tipo de chance que o Pernambuquinho deu pro Baianinho, de não deixar o jogo cozido. Que que é isso, Baianinho de Mauá? Que trancada genial! Música Ih, bola bem matada do Sérgio aqui, hein? O Sérgio já fez uma cara de quem não gostou. Treze, acho que ficou de reta, não dá pra ele vir aqui pra preparar essa outra bola roxa aqui. Ah, ele conseguiu sim. Bem trancada essa parada aqui do Sérgio, hein? O que que é isso, Sérgio? Ele pediu esse partido. Ele pede pra matar duas, mas pra uma matar uma só, ele não pede não. É, não fecha não. Pode deixar. É, eu quero ver o Tico não fechar. Esse é o Tico de Sergipe! Taco fortíssimo de Sergipe, galera. Tico de Sergipe, tico de Sergipe. Tico de Sergipe, tico de Sergipe. Tico de Sergipe, tico de Sergipe. Aun, delivered por две horas do Tico. Foram 20 a mais, se ele trancava, está uma dúvida aqui, se ele desce branca. Põe o jogo para o cara jogar, às vezes até para ajudar o jogador, às vezes é para ganhar o dinheiro também. E geralmente a média que dá de porcentagem para o jogador é 30%. Que bola bem jogada do... Bola bem jogada do Tico, hein? É, aí não escapa não. É um cavalo esse Tico, que descolada bonita que foi essa, hein? O que é isso? Essa jogada foi bonita, hein? Isso jogou, matou e já ficou com o dinheiro. Matou, descolou, cagou e ficou com o dinheiro. Mas como eu sei que vocês estão com muita saudade da live do Vagnão, e vocês gostam de curtir ao vivo os jogos, aí nós vamos seguir mesmo com a internet travando um pouquinho, mesmo a imagem não estando muito legal. Bola bem matada do Luciano, hein? Esse meio aí não é tão abertinho não, essa bola cai, mas... O que é isso, Luciano? Bola bem matada, viu? Essa bola aqui, parece que tá... parece que cai num repique aí. É, aqui o seu... Parece que a bola tá de reta aqui. Qualquer coisa eu ponho aqui o placar. Parada, sobrou as duas bolas, mas tá ruim, viu? Eu ia nesse seis pro fundo. Ah, a bola não tá reta, eu não achei que tava de reta o nove. Não, 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 não. Acesse o nosso site www.mesmerism.com A bola bem matada era o baianinho, hein? O pano é bem pesado aqui, viu, galera? É, mais uma executada do baianinho de Mauá. Será que essa bola cai para o meio? A gente olhou no meio ali, será que ele vai para dentro nessa bola? Meu Deus do céu! Que bola aqui é essa, gente? O que deu aqui fica ruim, não tem nem a tabela de lá para pegar. E não tem mesmo, ó. Que que é isso? Bola bem jogada, hein? Porque ele não tinha a tabela de lá para pegar por uma tabela, ele não tinha. Abre! Não, 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 gente. Isso é hora de passar na frente, pô. Pô, espera. Que que é, meu Deus! Será que vai dar uma virada? Às vezes o cara numa sorte, numa tacada de sorte acaba virando o jogo, hein, gente? Olha a cara do Dudu, não é para menos. Eita, porra! Isso aqui é uma bamba bem dada na hora certa, hein? É essa! Que que é isso, baianinho? Bem! O baianinho pode estar mal que for, mas uma de gênio ele sempre dá, viu? Essa foi genial! E tem hora que o jogador acaba ficando na frente. Tá bom assim, galera? Ou tá muito longe? Fala aí para mim, por favor. Linda descolada do João Paulo Gladiador. O que que é isso, João Paulo? Galera, a transmissão, tem o pessoal pedindo para colocar em HD. A transmissão está em HD. Beleza? É que eu não sei se a internet está conseguindo dar conta disso. Linda a trancada do João Paulo Gladiador, hein? Não dando aquela super condição de... Olha, aqui o Pernambuquinho vai tentar matar esses cinco para vir descolar o sete aqui. Vamos ver se ele consegue. Nossa Senhora! Que que é isso, Eduardo Pernambuquinho? Pegou na veia a bola. Além de ter coragem para fazer essa tacada, precisa ter categoria. É tudo para o Eduardo Pernambuquinho executar a série aqui. Dificilmente o João Paulo escapa dessa série aqui, hein? Eduardo Pernambuquinho vem numa trajetória muito boa, hein, galera? É, galera, aqui deu Eduardo Pernambuquinho. Aqui o Baianinho vai tentar dar sinuca de bico no João Paulo. E vai mesmo. Se ele der a sinuca, fica sem tabela para sair. Nossa Senhora! Dá uma olhada. Não tem nenhuma tabela para sair. Dá uma olhada como é que ficou isso. O João Paulo vai tentar sair por tabela ali, pelos bicos ali. Vamos ver. Meu Deus do céu! É um bruxo esse João Paulo Gladiador. Que show! Essa ele tirou do fundo da cartola. Que jogada aqui foi essa do João Paulo. Espetacular! Que que é isso, João Paulo Gladiador? Que jogada maravilhosa! Que que é isso? Jogar contra o bruxo, gente. Contra o bruxo. Tem que fazer essas magias de vez em quando, que o homem também é mágico. Então tá certo. É da Paraíba mesmo. Monteiro na Paraíba. Ai, ai, ai! Não! Ele pegou, foi mal. Essa bola ele jogou defendendo aí e acabou caindo. Tanto que ele não preparou nada. E Anderson. Meu Deus do céu! O que que é isso, Dudu? Dudu é corajoso, hein? O que que é isso? Que preparação, hein? Essa foi bonita. É um cavalo esse Dudu também, rapaz. Que que é isso, Dudu? É, rapaz, eu acho que a vida do Dudu aqui ficou meio complicada aqui. Ih, rapaz. O som tá meio ruim, que tá longe aqui. Caiu o microfone. É, aqui eu acho que o Baianinho ficou entre os quatro aqui. O Baianinho não custou me errar essas bolas aí, não. Ah, que deu o Baianinho de Mauá. Primeiro classificado entre os quatro. Torneio de Bolinho. Nessa daqui, Baianinho já garantiu 200 reais. Obrigado, Obrigado.